Opa, vou esperar o pessoal aqui agora Boa tarde, esperando o pessoal chegar aqui agora Sou o Pedro, novo apresentador aqui, substituindo especialmente o Gilberto hoje Esperar logo menos teremos a presença da mãe Flávia Nossa pré-candidata, a vereadora pelo PDT aqui de São Paulo Já vi que o Manga entrou, o Rafael entrou É isso Tá escutando direitinho aí Manga, como é que tá o som? Tá tudo perfeito, o enquadramento aqui tá bom Tá, tudo na paz? Aí Professor Carlão, Sabrina Leal, todos bem-vindos A Carol entrou Jonathan entrou Valeu Manga, valeu Logo menos vamos ter a presença aqui da mãe Flávia Nossa pré-candidata O André entrou Aqui também, Ervuk, parceiro Olha o grande Júlio Dina aqui, presente em todos os eventos possíveis e imagináveis Do PDT de São Paulo Sempre presente, ajudando todo mundo no que pode Só esperando agora Opa, acho que a Flávia entrou também, hein? A mãe Flávia entrou Chamar ela aqui Convidando já a mãe Flávia pra entrar Mãe Flávia, pode ir Aceitando, a gente já começa Vamos ver Boa tarde, mãe Flávia Como é que você está? Boa tarde, tudo bom? Tô me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho, viu? Tá tudo bem, tudo ótimo Finalmente conseguimos marcar, né? Toda a correria, toda a turbulência E aí nós conseguimos É, esse período aqui é confuso pra todo mundo, né? É, tá muito complicado Primeiro Obrigado, né? Nossa Vai ficar ainda mais, né? É Primeiro, obrigado pela disponibilidade e interesse De participar aqui do 12 para as 18 Começar aqui, então, a entrevista A gente sempre começa mostrando o card do dia O flyer do dia Eu vou mostrar aqui na minha tabla do computador Qual que é o card É o seguinte Tá conseguindo ver direitinho aí? Tô Então Eu sei que esse card Quase todos os cards que a gente cria O candidato fica meio estranho Não consegue reconhecer direito o porquê Mas vai fazer sentido Esse card representa Um plano de jogada Do futebol americano E por que que eu escolhi esse plano de jogada Do futebol americano? Porque o técnico Quando ele vai montar O plano de jogada Ele tem que definir todas as funções De todos os 11 jogadores em campo Direitinho Então cada um tem a sua função Pra executar E quando todos Todos conseguem executar direitinho Na mais plena perfeição Conseguem criar uma harmonia muito grande Que faz com que a jogada saia Perfeita Perfeita Com que a jogada seja completada Ou seja O treinador quando vai montar Ele tem que ter uma visão Holística Da jogada E é por isso que eu escolhi Essa Essa imagem Pra fazer Principalmente essa referência Porque eu sei que você trabalha Com terapia holística Então eu queria que Eu queria que você começasse Falando um pouco Como que é Esse seu trabalho Com a terapia holística Então primeiramente Boa tarde Obrigada a todos aí Que estão assistindo Que estão entrando Obrigada pelo convite Né? E pelo seu tempo Eu tenho a permissão De vir aqui Conversar E explicar um pouquinho Né? Então Quando eu comecei O trabalho com terapia holística Eu comecei com Baralho Cigano Né? Aqui num terreiro Perto de casa Que chama Tenda de Umbanda Cabulco Pena Rocha A professora Ediléia Diniz Eu falei Muito por curiosidade Né? Falei Ah, vou ver Como que funciona Como que as coisas acontecem Não que eu desacreditava Mas eu fui mais mesmo Por curiosidade Então meu trabalho Com terapia holística Ele começou aí Né? E depois de um tempo Eu fui estudando Mais essas questões Me direcionei um pouco Mais pro tarô E eu fui percebendo Né? Porque hoje a gente vê O tarô e o baralho cigano Com uma questão Muito negativa Né? O tarô e o baralho cigano Hoje eles estão muito Na questão do adivinhatório Do adivinhar o futuro Se a pessoa vai ter Um namorado Se a pessoa vai ter Um emprego Se a pessoa vai ter E conforme eu comecei a estudar O tarô e o baralho cigano Eu percebi que não era só isso Que ali Naquela consulta Tinha toda uma questão Terapêutica envolvida Tinha toda uma questão De direcionamento Pro consulente Pro cliente Que vinha atrás De você envolvido E eu percebi Que você ficar Só na consulta Ficava muito vago E que precisava Um pouquinho mais Foi aí que eu comecei A estudar também Um pouco de magia Né? Magia divina Do Pai Rubensaraceni Não sei se as pessoas Conhecem Comecei a estudar Um pouco mais Sobre equilíbrio De chakras Estudei sobre reiki Sobre florais Porque pra sair Da consulta Porque a pessoa Chega na mesa Com um problema Né? E ela tem que sair Dali com uma solução Eu sempre falo Meus alunos Do baralho cigano O consulente Ele não pode chegar Na sua mesa Com um problema Maior do que ele entrou Ele tem que sair Com uma solução Né? Então muitas vezes A gente percebe Que o problema Às vezes Não está nem No relacionamento Está na pessoa Com ela mesma Né? E a terapia holística Essa questão do floral Do reiki Do equilíbrio energético Ela começa A equilibrar O mental da pessoa Equilibrar o espiritual Dar um direcionamento Pra pessoa Em coisas Que já está No inconsciente dela E ela não está Conseguindo observar Então a terapia holística Ela serve Pra mostrar O caminho Da pessoa Que já está Ali na frente dela Né? As oportunidades Que já estão Ali na frente dela Então nós Como terapeutas A gente só vai Direcionando Falando ó Vai por aqui Vai por ali Pra uma atitude Você não acha melhor Você equilibra nessa parte Olha essa maneira Então o terapeuta Ele só vai Direcionando Pelo conhecimento Que já tem na pessoa Entendi Muito legal Muito interessante Eu vou ser sincero Eu Não tenho muito conhecimento Então estou aprendendo muito Com você falando aqui agora Ficou até Um conhecimento a mais Pra minha vida Maravilha Deixa eu te perguntar E no dia a dia Da política Como que você acha Que você conseguiria criar Uma visão Holística Para o seu cotidiano No trabalho É Eu falo que a política Ela já está envolvida Em tudo No emprego No terreiro Que eu administro Nas terapias holísticas Ela já está Envolvida no tudo Porque o ato De fazer política Igual você Deu o exemplo Do flyer É o ato De gerir pessoas Né Aí você tem que ver Que maneira você vai gerir Que maneira você vai direcionar Igual Eu tenho um exemplo Muito do terreiro Eu tenho que observar Cada um dos filhos Ver o dom De cada um dos filhos E encaixar eles Em cada uma Da função do terreiro Né Porque todo mundo Todo mundo quer se sentir Pertencente àquele espaço Todo mundo quer se sentir Importante Todo mundo quer mostrar Essa qualidade Né Então eu acho que a política Está nisso De você observar As qualidades de cada um Observar os dons De cada um E ir direcionando As pessoas Naquilo que elas são Que elas são boas Em fazer Em despertar O talento delas Né Em despertar A criatividade Que está dentro dela Então A relação da política Com a terapia É isso É o despertar Da pessoa A visão Para ela mesma Né Eu posso Eu consigo Igual eu tenho uma filha de santo Que ela fala muito assim Ela fala Nossa mãe Quando nem eu mesma Confiava em mim Você confiou Né Por quê? Bacana Porque ela estava Assim né Acho que triste Com os problemas Que ela estava Quando eu não conseguia Enxergar a própria qualidade Que ela tinha E eu falava Não, você é boa Olha o que você consegue fazer Olha isso Olha aquilo Então a função holística É motivar o outro Então eu acho que a política Ela tem que mostrar Para a sociedade Eu não gosto de usar A palavra erro Né Nem na pessoa Nem cotidiano Eu falo que a gente tem Pontos a melhorar Os pontos positivos E os pontos a melhorar Que todo mundo tem isso Né Pontos positivos e pontos a melhorar Então a gente tem que aprender A exaltar os nossos pontos positivos Né E não esconder Supostamente os negativos Né E aperfeiçoar naquilo Que a gente não tem de tão bom Entendi Então isso é uma função Isso é um crescimento Isso é um direcionamento Que acontece cotidianamente É um crescimento Incrível E quando a gente tem Alguma pessoa Como você Fazendo esse trabalho Do lado A gente se sente ainda mais Motivado Para conseguir crescer Descobrir O que a gente é bom Descobrir O que a gente não é O que a gente não é tão bom E vamos melhorando Vamos melhorando sempre Agora vamos para a próxima Porque tem pessoas que gostam De falar em público Tem outras pessoas que não gostam E gostam mais de ficar Mais escondidinho Mas arrasa Naquele trabalho escondidinho Então é descobrindo talentos E no final todo Dentro da terapia Sempre dá Sempre dá certo Cada um com o seu talento Consegue fazer com que O resultado final Seja bem interessante Eu penso assim O filho do centro Ele não é meu Ele está temporário Na minha casa Tem uns que vão ficar E tem uns que vão sair Então esses que vão sair Eles têm que sair Da melhor maneira possível Melhor do que entraram Tem que sair se reconhecendo Tem que sair feliz Tem que sair com seus dons aflorados Agora deixa eu te perguntar Mãe Flávia Você é sacerdotista de Umbanda Correto? Isso, correto Eu queria saber Como é que você relaciona A sua crença E a sua religiosidade Com o seu trabalho na terapia Como é que você relaciona Com a sua atividade Com a política também Então, lá no espaço O meu terreiro O templo O templo O templo O templo O templo Ele é bem Ele é bem Eclético Eu falo Porque a nossa intenção É esse cuidado E desenvolvimento com as pessoas Mas a gente pensou também Nas pessoas que não são Da religião Porque tem pessoas Que não são da religião Que também procuram A visão terapêutica Que necessitam desse trabalho Então nós dividimos o espaço Em dois ambientes Então tem um ambiente Que tem toda a ritualística Umbandista Que acontece os trabalhos As atividades E tem um espaço Que acontece toda a prática Terapêutica Então a pessoa Que for procurar Ela consegue se identificar Em um dos dois Em um dos dois espaços Em relação à política Fazendo esse casamento Eu tento sempre Ver muito a questão Da igualdade Ver muito a questão Dos direitos E quando eu aceitei O convite De ser pré-candidata Eu vi muito Com uma experiência Eu até conversei Com uma amiga minha Esses dias Eu falei assim Não que eu não esteja Me importando Se vou ganhar ou não Mas o que está sendo importante Essa troca Que está acontecendo Com as pessoas Você conheceu O pai do Santo do Anglé Você conheceu O pai do Santo da Quimbanda E vê que religiões De matriz afros Tem as vertentes Diferentes E a necessidade Que eu sinto hoje Eu não gosto muito Da palavra Eu tolero você Sabe, Pedro? Não gosto É pesada, né? Quando eu falo assim Eu tolero o Pedro Nossa, olha que peso Tem nisso Que de negativo Parece que eu não estou A partir do princípio Que você não gosta, né? Que eu não gosto A partir do princípio Que você está ali Eu não gosto Mas eu tenho que te suportar Olha como que isso é pesado Então eu não gosto muito Disso Tolerância religiosa Né? Eu acho que tem que ter Muita questão De respeito A gente podia tirar Essa intolerância E colocar o respeito religioso Porque o Deus Ele é um único só Tem até um livro Que eu não vou lembrar O autor Que fala Jesus Em seus diversos nomes Aí fala de Deus Em seus diversos Aí fala de Axalá Fala de Olorum E fala do nome de Deus Em cada religião Para cada pessoa Então o que eu acho Que está faltando muito hoje É a questão do respeito Né? Tanto na questão Eu acho que o respeito Falta tudo Tudo Eu acho que o respeito Falta tudo No Brasil Hoje em dia É o que mais faz falta Aqui, né? O que mais faz falta Enquanto na questão Até seguindo no respeito Até seguindo no respeito Eu vou partir aqui Já para a próxima pergunta Que também tem Um pouco a ver com isso Que outro dia O nosso Infeliz Presidente Falou, né? Nos tempos bons Em que criança Podia trabalhar Pois é É esse o nível De gente que nós temos Na presidência da república E falou Que criança hoje em dia Pode fazer tudo Inclusive Cheirar um parâmetro De crack Não que possa Mas tudo bem Mas tudo bem, né? É É tanta besteira Que ele fala, não é mesmo? E Eu sei que você Trabalha muito também Com a questão dos direitos Das crianças E Dos adolescentes Então Eu queria que Que você Falasse um pouco também Sobre isso Até lembrando que Ambas as atitudes Tanto A de trabalho infantil Quanto A de Cheirar crack Como o Bolsonaro disse São atitudes Proibidas Então eu gostaria Que você falasse Um pouquinho também Sobre isso Até com a sua experiência Trabalhando junto Com direitos Eu me formei Em serviço social Muito cedo Eu já saí da faculdade Eu fui direto Então com 19, 20 anos Eu tava me formando Já Estante social Né? Eu lembro que até a princípio Eu tive alguma dificuldade De conseguir emprego Porque as pessoas falavam Nossa, você é muito jovem É imatura É quase É quase a idade Dos adolescentes Que a gente atende Que não sei o que E minha primeira experiência Foi com adolescentes Em medida Socioeducativa Que estão saindo Da Fundação Carve Né? Foi a primeira experiência Assim E nós tínhamos E eu tinha uma visão Totalmente da Barbie Digamos, né? Porque nunca tinha saído De casa O mundinho Até romântica, né? Uma visão É, uma visão romântica E quando eu visitei Uma comunidade A primeira vez Ai, nossa Eu voltei Eu lembro que eu voltei chorando E meu coordenador falou Você não pode se deixar Envolver com problemas Então como que você vai ajudar? Né? Eu lembro Como se fosse hoje Assim E a cada visita Domiciliar Que a gente fazia Eu mostrava muito Pra minha família Eu falava Nossa, acontece isso Como que pode alguém Ter uma vala No lugar do banheiro Como que pode alguém Não ter comida Que não sei o que Que não sei o que lá Nã, nã, nã E quando a gente vê Crianças trabalhando Crianças na rua Crianças em drogadição É E pensando que elas Estão nesse caminho Pra fugir da fome Pra fugir do fome Frio Né? Pra levar alguma coisa Pra casa É muito assustador É pela sobrevivência Só, né? A sobrevivência Eu falei Se a gente for reparar Esse ano O número de moradores De rua Subiu muito Ainda mais com Ainda mais com Toda a crise Que já seria grande Pro natureza Até Perdão O trocadilho natural Que surgiu agora Com o hino nacional Mas já seria grande Da física cartesiana Da física cartesiana Ou até mesmo O idiota Do Dostoiévski Aqui também Olha A questão A educação no Brasil São iguais São iguais Né? O menino Que tá Na escola Particular Agora Tendo uma aula Online Não é a mesma coisa De um menino De comunidade Que tá Tendo uma aula Online Né? Eu tenho Eu tenho pais Na escola Que eu leciono Que ainda colocam A digital Então como que Um pai desse Vai ligar O seu tablet E falar Filho Vicente do meu lado Vamos estudar Português Hoje A matemática Hoje Né? Então a educação Nas escolas Públicas É Antigamente A escola pública Eu lembro Que na década Mais ou menos De 80 90 Eu escutava Minha mãe falar Que tinha filas Né? Que a escola pública Era como se fosse Referência Mas hoje O padrão educacional Ele caiu muito Os professores Estão desmotivados Os salários Não combinam A escola Não comporta Né? É uma estrutura Pequena, né? É E fora isso A escola Ela não tem Notoriedade De observar As dificuldades Psicopedagógicas Que o aluno Não consegue Porque não é normal O menino Chegar com 15 anos E não ser alfabetizado Se ele não foi Alfabetizado Até 15 anos De idade Alguma coisa Alguma dificuldade Teve ali no caminho Dele que não foi Observado Entendi Vamos chegando Agora já Para a nossa Segunda parte Da entrevista Um bate-bola Jogo rápido Ping-pong Perguntas Papo Mãe Flávia Um filme Um filme É a história De um milagre Ainda não assisti Mas está na minha lista Agora Vou assistir hoje à noite Um sacerdote Um sacerdote Eu não cresceria Não só como espírita Mas como ser humano Então Ele e a esposa Legal Mais um Um bairro Da cidade de São Paulo Que mais esquenta O seu coração Eu gosto muito Da região da Paulista Gosto da região da Paulista Para passear Gosto Eu acho ali Que se você for Num domingo Você vê De todas as tribos Eu acho aquilo Muito bonito E visivelmente Assim As pessoas estão felizes As pessoas estão livres Sem medo De serem agredidas De serem julgadas Então eu gosto muito Da região da Paulista Por isso Também eu gosto muito Eu me sinto muito acolhido Eu até fiz um post Eu te vi dia no Facebook Falando isso Eu me sinto muito acolhido Na Paulista E o domingo Na Paulista O domingo Na Paulista É assim É a nossa praia A gente não tem praia Mas é a nossa praia É a Paulista Eu gosto muito Continuando Continuando aqui E te perguntar A parede do Twitter Amanheceu pichada Abaixo Toda a autoridade Exceto A da minha mãe Como é que você enxerga Isso Por exemplo Sendo mãe de santo Olha Eu falo Ontem Nós estávamos num curso E a gente estava discutindo Essa relação Da palavra mãe Peso que tem Até eu acostumar Com a palavra mãe A gente não é sacerdotisa É dirigente Mas o porquê Mãe Pelo direcionamento Entendi Você A gente Se a gente for perceber Os sacerdotes mais antigos Eles podem me corrigir Se eu estiver errado Mas ser sacerdote É muito solitário Porque as pessoas Têm uma visão Do sacerdote Que o sacerdote É de ferro Ele é firme Que ele não chora Que ele não tem dor Que ele não tem problema Porque muitas vezes O sacerdote Ele se anula Para cuidar Do outro Então ele esquece Os problemas dele Para cuidar do filho Então é É o direcionamento É guiar É falar Vai por aqui Que você consegue Que você vai ser feliz Que você vai se dar bem Legal Legal Até eu acho que Pensando aqui um pouco agora Talvez essa visão Um pouco mais fria Que a gente De maneira geral Tendo dos sacerdotes Pode até vir um pouco Da nossa história Mundial Com Levando em consideração Que o catolicismo Foi a grande Religião Que colonizou o mundo Quase que inteiro A gente sempre teve Essa visão De padre De freira Sempre bem Bem frios Bem distantes Dos devotos Dos fiéis Agora eu quero voltar Um pouquinho Rapidinho Para a questão Da holística Como que você avalia Toda essa crise Instaurada No Brasil Nesse momento Porque assim Eu vejo tudo Isso e Não sei se você vai Concordar comigo Mas para mim parece Aquele filme Sabe o O dia depois de amanhã Que é uma tempestade Perfeita E o pessoal Fica lá preso Na biblioteca Em Nova York Porque juntou Todas as condições Possíveis e imagináveis Para que a tempestade Perfeita acontecer E parece que foi isso Aqui no Brasil também Juntou pandemia Juntou a crise Que já estava Indo para a natureza Juntou tudo 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 Olha O holístico Eu vou contar um pouquinho Da minha história Para você Eu demorei Eu tinha uma visão De abrir somente O espaço Aí eu falei Já que nós temos O local Vamos fazer Dividindo essas duas partes Que eu te expliquei E abrimos o terreiro Junto Nós inauguramos O terreiro Nós estávamos para Anaugurar o terreiro Em abril Em março Veio a pandemia Então imagina Como ficou a minha cabeça Dos sócios Que estavam juntos Eu falei Meu, a gente não sabe Quanto tempo vai durar Falei Fechar A gente não tem condição De fechar A gente abriu agora Falei Fechar Não tem Então como que nós fizemos Não vou falar Que foi fácil A princípio No primeiro mês Eu fiquei muito abatida Assim como Quando o março Chegou Porque acho que Todo mundo ficou Porque todo mundo ficou O que vai ser da gente amanhã Como que vamos ficar Vamos acordar vivo A gente sai aqui fora Pega esse vírus Como que funciona Então no mês de março Quando aconteceu Eu fiquei um pouco balançada Mas parece que Quando chegou abril Eu retomei as forças Eu falei com os sócios Nós estamos Numa linha de frente Como se fôssemos Médicos E enfermeiros Se nós Do holístico Cair Quem acolhe As pessoas Tem que estar Alguém pelos pequenos A gente tem que estar Firme E sustentável Então qual foi A nossa contrapartida Os nossos valores Nós diminuímos todos Todos De curso A terapia A atendimento Tem coisas Que não dá Para fazer online Não vou mentir Isso eu menti Para você Tem atendimento Que dá para fazer online Tem atendimento Que não dá Mas o que dava Para transferir para online Nós transferimos tudo Então uma sessão De conversa Uma sessão De floral Uma sessão De baralho cigano De tarot Que dava ali Para motivar a pessoa Nós transferimos Para o online Para auxiliar Essas pessoas Que estavam Neste momento Agora Que a OMS Está liberando A gente está Fazendo De acordo Com o que eles estão Permitindo Mas a gente se adequou Ao que o momento Estava pedindo para nós E não abandonamos Quem estava aí Conosco Legal Então até pensando Tudo nisso Deixa eu te perguntar A educação Ela é um ato de amor? A educação é A educação é Porque Se você não amar Você não tem Como ensinar Você não tem Como alfabetizar Você não tem Como se dedicar Igual eu falei Para vocês Se você fala assim Hoje Eu vou ser professor Porque financeiramente Eu vou ficar rico Milionário Alguns conseguem Outros Não Educação É um ato De amor Né? Porque você vai Acolher crianças De todos os tipos Você não vai ter A distinção Ali da criança Você Às vezes Muitas vezes Comigo Pelo menos na escola Que eu trabalho Que tem essa liberdade Muitas vezes Eu não vou dar aula Muitas vezes Eu vou escutar A problemática Daquela criança Eu trabalho em comunidade Então essas crianças Eu vim com muita problemática Então a gente tem que fazer Uma roda de conversa Discutir o tema do dia Sentir a dor Daquela criança Ver porque ela está triste Então a educação Sim É um ato De amor Né? Eu falo que a educação É um É um voluntário Né? Você tem o salário De benefício De contrapartida Mas você tem que amar Você tem que se dedicar Para estar com o outro E para direcionar o outro Você sabe que isso Me fez demorar uma história Eu estudei em código particular Minha vida inteira E no ensino médio Eu comecei a participar De um projeto voluntário Que tinha na escola Todo sábado Com crianças De uma comunidade Perto da nossa escola E eu dava aula de inglês Lá E eu comecei Com a minha chefe Assim Eu seguia tudo Que ela falava Ela tem que ensinar Isso e isso e isso Tem que fazer isso e isso Só que eu chegava lá As crianças não prestavam atenção Né? Não estavam desinteressadas Estavam com sono Estavam chateadas Com alguma coisa Daí logo assim Na minha terceira aula No máximo Eu já comecei a perguntar Né? Ah, e aí gente? O que vocês querem fazer hoje? O que vocês acham A gente, em vez de, por exemplo Seguir com o livro aqui Mas fica nosso segredinho Em vez de a gente seguir com o livro aqui A gente pegar e fazer Uma coisa mais engraçada Que tal, por exemplo A gente pegar Uma música Uma música Dei uma sugestão de música Aqui em português Vamos traduzir ela Para o inglês Eu comecei a entender Um pouco mais Das músicas Que as crianças gostavam Comecei a perguntar mais De desenhos Que elas assistiam Quadrinhos Que elas poderiam ler Até numa brincadeira dessa Eu comecei a assistir Até aquele estilo De animação japonesa Ou anime Porque tinha um aluninho meu Que gostava muito Eu nunca assisti na minha vida E quando eu descobri Que o meu aluno gostava Eu comecei a assistir também Por conta dele E hoje em dia Eu sou apaixonado Eles gostam Gostam bastante E agora Vamos inverter um pouco Aqui a situação Faça você Para mim Uma pergunta Qualquer pergunta Em que Vê para a sua cabeça Uma pergunta Como que está sendo A sua estreia Olha Olha eu vou ser bem sincero Está sendo muito boa Muito legal Eu estou feliz da vida Que está sendo com você A gente está nesse contato aqui Parece até voltando um pouco Que a questão da tempestade perfeita Parece que foi toda uma tempestade Que quis que a minha estreia Coincidisse hoje Com a sua participação finalmente Então foi Então está sendo perfeita Aqui Está sendo muito bom Agora para a derradeira Pergunta Que fazemos para Todos os entrevistados Mãe Flávia Por que A Política Olha que Apesar de muito Das pessoas falarem Não Não vai Mas se a gente Não se colocar Não ter alguém ali De frente Para debater nossos direitos Eu sei que as pessoas Devem estar já cansadas Desse discurso Mas a gente precisa ter Alguém que debata Nossos direitos Precisa ter alguém Com um olhar diferenciado Precisa ter alguém Que direcione Que estruture o caminhar Igual A minha intenção É Levar a voz Para esses meninos De comunidades Que são tão escondidos É dar o direito De eles falarem De eles se colocarem De eles se posicionarem Eles são muito inteligentes Você vê cada habilidade Você vê cada criança Cada criatividade Numa comunidade Sabe Cada dom Que talvez Por falta de Talvez não Certeza Por falta de oportunidade Não é visto Né Não tem a possibilidade De apresentar Então acho que a política Um vereador Ele tem Ele tem esse acesso Um pouco mais fácil De entrar nas comunidades E descobrir E dar voz Acho que a função Do vereador é essa Dar voz Para aquela pessoa Que elegeu Para aquela pessoa Que confiou Para aquela pessoa Que indicou Eu vejo a sociedade Hoje muito cansada Muito insatisfeita Muito decepcionada É discurso Atrás do discurso E não se tem ação Então a minha visão Pelo PDT É essa De dar voz Aquele que realmente Precisa falar De dar voz Aquele que realmente Está escondido Porque é dele Lá na comunidade Que vem o salário De muitos aí Né É do suor dele É dessas promessas Né Eles acreditam Eles são fiéis Mas na hora Que a pessoa ganha Onde vai Né O que que acontece Então hoje As pessoas de comunidade Estão muito deprimidas Se não fosse Né As organizações Sociais Porque tem as ONGs Que fazem esse papel Que em conta partida O governo Ele não consegue Se estabelecer Se não fosse As organizações sociais O que seria Essa população É Ficaria totalmente Desamparadas Né Posso falar nomes Né Não tem problema A gente vê O padre Júlio Que tem um trabalho Silente aí Com moradores de rua Né Enquanto a partida A gente escuta A nossa ilustrícia Nós falando Que tem alguns moradores De rua Que são preguiçosos Né Que eles estão na rua Porque querem Ninguém está na rua Pois é Mãe Flávia Muito obrigado Pela sua participação Foi muito bacana Eu particularmente Aprendi bastante aqui Fiquei feliz da vida Que minha primeira entrevista Foi com você Nós estamos Para criar Um canal No Youtube Também Onde a gente vai Disponibilizar Todas as nossas Entrevistas Então assim Que a gente criar A gente já vai Subir a sua Também Daí você pode Pegar E Ter o material Para você também Novamente Muito obrigado Foi muito bacana Essa participação Eu que agradeço Muitas bênçãos Aí pra vocês Muita saúde E que logo A gente saia Dessas juntas E todos bem Obrigada pelo convite Adeço Boa noite Bom final de semana Também Tchau 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 Tchau